João Barulho e João Boçuca João Cunhudo e João Saudade João Balairo e João Maria João Mentira e João Promessa João Ninguém e João Narquia Mas este é o João Mimoso Gostoso igual que a mulher Dos que vira nudinhoso No corpo de uma mulher Por falar de João que namora Daí meu amigo João Vitor Correa João Perico e João das Égua João Galinha e João Cruzeira Tem João Trampa e tem João Pula João Pia Passa e João Tranqueira João Boneca e João Gadeia João Preguiça e João Lezeira João Manoel e Manoel João João Cascudo e João Sujeira Mas este é o João Mimoso Gostoso igual que a mulher Dos que vira nudinhoso No corpo de uma mulher Falando em João Mimoso Um abraço pro meu compadre João Sampaio Legendário João Pia Passa e João Pia Passa e João Paputo João dos Borros e João Capeta Tem João Vasca e João Linguissa João Sem Braço e João Maneta João Bigode e João Cadela João Pescoço e João Careta E um tal de João de Deus Transformado no Capeta Mas este é o João Mimoso Gostoso igual que a mulher Dos que vira nudinhoso No corpo de uma mulher Este é o Joãozinho Mimoso Não faz maldade nenhuma pra mulher Só com o sabor Tem João Gato e tem João Grande João de Barro e João Romano João Socó e João Corta-Pau João Minhoca e tem João Sapo E um tal de João Tato Bicho em Marisco e Veiaco Que é só apertar um pouquinho Se é samba em qualquer buraco Mas este é o João Mimoso Gostoso igual que a mulher Que se vira nudinhoso No corpo de uma mulher Compositores, cantores e trovadores Que tem o nome de João Um grande abraço aos senhores E a nossa admiración E a nossa diminuição